Respeita o bandinho shake, por favor caralho Que leva pra dentro Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho, que você vai dormir ligo Fode, 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 fode com o vapor Toma os atividades, vai se trugar o DJ Aguarda acabar o pão Juro Rádio Aí estúdio, tudo é o pontinho cheio E não sabe, chefe, é nós que sabe trabalhar é o cria da produção Fode, 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 fode Fode, 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 fode Por favor, chovam ex-atividade Mas se tu quer o de ver, a guarda da cabal vai Fode, fode Por favor, chovam ex-atividade Mas se tu quer o Renan, a guarda da cabal vai Jorou, tô no juramento, jorou, vinha pra foder Os amigos pra arrer, jorou, pode escolher Que amadinha, adota legal, pra rolar bacanal O loza nem chama a liga pra entrar no pão Vai lá no juramento não sabendo Vai ter bagunça coletiva Aquela que tu gosta é tua amiga chamada também Vai ter piru pra tem que cacetar Pra pegar e pra botar na boca O Renan que vai patrocinar Vem que vem É bacana, enquanto tu amamos amigo eu vou metendo pão É bacana, enquanto tu amamos o Renan eu vou metendo pão É bacana, enquanto tu amamos amigo eu vou metendo pão É bacana, enquanto tu amamos o Renan eu vou metendo pão Olha que eu não tô no juramento, chorou quem é pra fuder Com os amigos tá arre, chorou de escolher Que a magia então tá legal, tá rolar bacanal Colosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder tu vai fuder, chorar já pediu da teta Tu entra na rua de trás, ou então vira esquerda Jogue fonte por favor, jornaliza atividade Mas o que eu quero não, apaga a cavalo, vale Que ele te leva pra teta, chorou uma boia contigo Vai te fuder gostosinho, com você vai dominar Fode, 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 fode com a por Jornaliza atividade, vai se jogar no vídeo, já guarda a cavalo Que ele não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar, é o filho da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que predominamos, nós Fode, 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 fode... Mas se tu quer onde ver, aguarda acabar o pai Pode, fode, por favor, corra as atividades Mas se tu quer ou não, aguarda acabar o pai Olha que eu não tô no juramento, tinha pra foder Os amigos tá aí, pode escolher Que a magia então tá legal, tá rolar bacanal Por loza nem chama amiga pra entrar no palco Tá no juramento, não sabendo, mas que bagunça colete Vai ter peruca, tem que cancelar, pra pegar e pra botar na boca O Renan que vai patrocinar, vem que vem É bacana, uau, uau, uau Enquanto tomamos amiga eu vou metendo o pai É bacana, uau, uau, uau Enquanto tomamos o Renan, eu vou metendo o pai É bacana, uau, uau, uau Enquanto tomamos amiga eu vou metendo o pai É bacana, uau, uau, uau Enquanto tomamos o Renan, eu vou metendo o pai